Pelada como ela é, falando com um grande tartunista aí que falou que tem um recadinho pra você, Pugliese. Manda aí, Ike. Meu velho camarada Pugliese, saudade de você, amigo. Há quanto tempo a gente não jogou uma pelada juntos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria que você revelasse aí pra todo mundo quem era o artilheiro do time que você jogava, que ganhava pra todos os campeonatos lá no JB. Vai revelar? Tô te esperando a resposta. Tchau.